Vou fazer o teste, eu vou virar o superman. Ah não, isso aí, assim, agora sim. Vamos lá. Uh! Ah não cara, eu esqueci de ativar. Agora vai. Eu consigo voar, caramba cara, eu sou o superman cara, eu virei o superman. Eu tô voando. Mais rápido. Caraca velho. Caramba, que sonho, virei. Então, o que vamos fazer é o seguinte, vamos fazer uma escultura, sei lá. Bem, esse daqui é o nosso modelo, o Porco Jorge. Ele não tá nem um porco preso, tá? Ele não está preso, isso não é uma gaiola, isso é só... O local de exibição, tá bom. É, vou começar aqui pelo meio pelas patas mesmo, né? Ele tem duas patas, assim, é, não sei, assim, pronto. Aí depois, vem, assim. Certo. Peraí. É, vai ser isso. Tá bem? Acho que aqui já tá bom, tá? Está totalmente idêntico. Agora, só falta fazer o resto. Nossa, que lindo. Agora sim, hein? Tá perfeito. Ó. Tá totalmente igual. Nossa, velho, nossa. É a melhor obra-prima que eu já fiz na minha vida. Nossa, velho, nossa. In the beginning There was time No room for darkness To take place Calling for Calling for the Light A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL